Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Mundo das Abelhas ASF Pessoal, aqui é o Joel da Cidade Divina, Minas Gerais, zona da Mata Mineira Aqui eu estou com duas caixas de Guaraipa, Piccolo e Piccolo E esse vídeo pessoal é para mostrar a amadilha que armamos para imenizar o Forídeo nesta colônia Fiz uma divisão, esse aqui é caixa mãe e normalmente pode acontecer de algum enxame reagir Diferente um modo um do outro Esse enxame pessoal, estava infestado de Forídeo E armei uma amadilha nele para pegar os Forídeos para imenizar Nós vamos revisar essa amadilha, tem uns 3 dias já que está aqui Eu tinha que ter olhado um dia após o outro Mas, por descuido, passam uns 3 dias aí E a gente vai olhar aqui agora, postei no canal e já armando essa amadilha Lembrando pessoal, que essa armadilha Ela não é para ser armada na caixa Com 1, 2, 3 Forídeos que vocês verem na caixa, tá bom? Ela não pode ser armada assim Porque o cheiro que vai ter na amadilha, o ingrediente que vai ter nela Vai atrair mais Forídeos de dentro da colônia Vai atrair mais Forídeos de fora da colônia para dentro da colônia Então isso não é legal Certo? Então você pode armar armadilha Deus que haja infestação de Forídeos Aí para você imenizar Sempre deixo claro pessoal O que previne Forídeos é a abelha forte, tá bom? Aqui eu dividi ela, ficou sem campeira Ficou sem proteção Vamos abrir aqui agora Para a gente ver como é que vai estar este enxame Pessoal Viu um Forídeozinho que entrou ali agora Apenas um Forídeo Aqui voou o outro aqui Dois Forídeos Vamos ver como é que está a cria dessa abelha Muito bonito pessoal, o enxame Muito saudável, tá vendo? A rainha está ali, pronta para botar Na célula ali O enxame está bonito Muita abelha fazendo voo Pote de pólen Pote de mel E a abelha ali Rainha Fazer a postura Para você que ainda não viu Foca esse movimento da rainha E a gente vai estar mostrando aqui A madilha dos Forídeos Tá bom? Bom que você aproveita e E vê, né? Está sendo comum para mim, mas Quem sabe para vocês que estão assistindo E não é tão comum A rainha botou o seu ovo, né? Vem outra abelha E vai fechar Essa célula Ela só faz a comunicação entre elas E Vem uma abelha e fecha, né? Tá bom? Tchau Vou mostrar para vocês aqui, ela deve estar acomodada aqui, né, com o celular perto, para fechar, né, mas ela se fecha rápido, ó, ela coloca o seu abdômen lá e molda com o abdômen, ó, engenharia espetacular, uma está fechando, a outra está ajudando, né, sincronia, né, das abelhas, olha só as patinhas dela, né, ela vai puxando, ela junta cera também, pega cera ali no, no tórax dela, né, produção de cera vem do tórax, raspa, né, e já faz ali, ó, o fechamento da célula, e fica uma célula comum como as outras mesmo, muito bacana, só que o nosso foco aqui é mostrar isso aqui, ó, tá vendo, pessoal, já não tem forídeo, né, praticamente está resolvido o problema, resolvido o problema da colônia, aqui está o pote, esse potinho que a gente vai revisar ele agora, né, queria revisar ele com vocês aqui, ó, aqui, pessoal, você vai ver, ó, várias larvinha, nesse pote aqui, nessa tampa, né, várias larvinha, olha só, essa tampa você precisa bem pequena, larvinha de forídeo, e aqui, ó, olha só a quantidade de forídeo morto, celular, meu, pessoal, gravo aqui do celular mesmo, tá, não tem câmera, celular muito ruim de imagem, eu tinha um celularzinho bem mais barato e bom de imagem, esse aqui, não é tão bom de imagem, tá, ó, ele é só o tópico aqui, caridade, olha pra vocês, olha o tanto horror de que tem, ó, o olárowol Oh, olha só, o olárowol faltando florid sem contar pessoal lá no fundo tem muito florido que já fundou lá tem muitos dias a gente a moça isso que tem muito florido profundo lá tá bom então isso aí pessoal amadilha funciona já peguei florid sem contar que o que está fechado a abelha fechou e lacrou a entrada aí a abelha fechou a gente tem que abrir de novo é muito florídio